A mão que passa o batom é a mesma que segura a arma. Feminilidade e força são as marcas da delegada Madeleine Deichmann. Há 15 anos no cargo, já passou por diversas delegacias e tem a importante missão de reduzir a criminalidade. Ser mulher, ter que dar atenção à casa, aos filhos, também me dá certo gabarito para assumir a DEAN, porque posso, com empatia, me colocar no lugar daquelas mulheres que têm seus filhos, que têm que sair para trabalhar, que muitas vezes não têm como fazer, têm toda uma dinâmica de ser a mulher que se espera da sociedade. Um recente comunicado apontou mudanças nas delegacias de campos. Madeleine Deichmann assumiu a DEAN, Poliana Henriques a 146 e Natália Patrão continua à frente da 134. Um feito inédito, as três unidades agora são comandadas por mulheres. Na 134DP, a principal delegacia do interior do estado, Natália Patrão está à frente das investigações há mais de um ano. Os números contra a criminalidade são históricos. Nesse nosso último trimestre, por exemplo, nós alcançamos dentro de 10 anos o maior número de dias sem homicídios, que foram 39. Também tivemos o melhor terceiro trimestre em números de letalidade violenta há 19 anos. E é nessa pegada e ritmo que a gente atua e tenta continuar para o futuro. De janeiro a setembro de 2022, só a delegacia do centro registrou 9.368 ocorrências de todos os tipos de crime. O número é 71% maior que o mesmo período do ano passado. Os registros de crimes letais tiveram aumento de apenas dois casos. O que ainda preocupa são os casos de roubos e furtos. A missão está longe de terminar. Em casa, a delegada também é mãe. A múltipla jornada precisa ser cumprida com sabedoria. É, então, eu tenho dois filhos pequenos, então você tem que dar conta de tudo, tentando falhar o menos possível em todas as áreas, né? Filho pequeno demanda muita coisa de escola, demanda muita coisa na saúde, porque a imunidade é baixa, então adoece muito. Eu também sou muito ligada à atividade física, que eu também não posso deixar de fazer, porque me alimenta, me traz paz e disposição para dar continuidade ao restante do dia. Então, o que a gente tem que fazer? Dormir menos e produzir mais até mais tarde para conseguir dar conta de tudo, tentando dar com excelência. Na 146DP, Delegacia de Guaruz, a nova delegada chega com desafios importantes e completa o time de mulheres à frente das unidades de polícia civil na cidade. É um grande marco, sem dúvida, e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse período. Nós temos, nas três delegacias da nossa cidade, sendo chefiadas por mulheres firmes, competentes, que são da cidade, que conhecem muito bem a população, a cultura e a criminalidade local e, sem dúvida nenhuma, desempenharão um excelente trabalho na nossa região. Essas mulheres poderosas vêm desmistificando a ideia da fragilidade feminina. Por muito tempo, o homem ficava responsável pelas coisas externas, pelo sustento da casa e a mulher pelo cuidado com a casa, com os filhos, com a criação dos filhos. Ao feminino ficou atribuída essa questão da sensibilidade, das emoções, uma percepção mais aguçada. E ao masculino, nós atribuímos a questão da razão, da força, da praticidade. A gente não consegue só as coisas utilizando da razão, da praticidade, da força, mas a gente também consegue muita coisa ali com uma sensibilidade, com as emoções, colocando ali da nossa inteligência de uma outra forma, não só pela força. Então, ter mulheres nesses lugares é muito importante para colocar um pouco desse feminino na sociedade. O quanto é importante o feminino está presente em todas as áreas da sociedade para a gente encontrar um melhor equilíbrio enquanto sociedade. Competência e dedicação parece que não vão faltar por aqui. Juntas, as mulheres delegadas de campus esperam apresentar resultados além das expectativas. Inclusive, eu acho que essa é a liderança do futuro, porque a gente soma nossas forças técnicas aquela intuição, aquela sensibilidade feminina que facilita todo o trabalho. Então, vamos esperar aí os próximos meses e eu espero que os resultados venham tão logo.